Desde 2009, a lei 1965 estabelece o pagamento de um adicional de insalubridade a alguns servidores públicos do município, mas os funcionários não recebem há aproximadamente 5 meses. O que está causando inquietação é a demora que está sendo feito para homologar na prefeitura, no departamento financeiro, que até esse ponto nós estamos sem receber. Existe uma lei municipal que fala que os valores são 40%, 20% e 10%. Quem tem direito a 20% ou 10% eu não sei, mas médico, enfermagem, dentistas, laboratoristas, nós temos direito a 40%. Daiane começou a trabalhar em um posto de saúde este ano. Ela é enfermeira e tem direito a receber o adicional, mas isso nunca aconteceu. A gente continua fazendo atendimento normal, até porque os pacientes não têm culpa disso. Continua fazendo visita domiciliar, fazendo todos os procedimentos dentro do PSF que compete ao enfermeiro. Então, por enquanto, a gente está só esperando mesmo. Além dos profissionais da saúde, outros como pintores e catadores de lixo também deveriam receber o adicional. No dia 30 de agosto deste ano, uma nova lei sobre o mesmo assunto foi votada. Ela também garante o pagamento do adicional, mas até hoje nenhum funcionário recebeu. A lei editada em 2009, 1965, 2009, ela não atendia plenamente, tecnicamente, as necessidades do município. E o município também não possuía uma empresa especializada, um técnico especializado, vamos dizer, um engenheiro em segurança do trabalho. Nós passamos a contar, sim, com um médico do trabalho. E esse médico do trabalho não atendeu nem essa lei, que era fraca, foi meramente normativa, ele não a atendeu de forma satisfatória na concessão de celulidade. A lei 2166, aprovada no mês passado, revoga de 2009, mas as mudanças são poucas. O secretário afirma que tudo está sendo feito para que os trabalhadores voltem a receber o mais rápido possível. Nós deveremos já iniciar nos próximos 10 dias um verdadeiro mutirão para regularizar a situação. O maior problema encontrado pela Secretaria Municipal de Administração de Viçosa foi a questão de insalubridade. Não havia rumo, não havia diretrizes, não havia planejamento. E agora, sim, nós efetuamos, por orientação do prefeito, um planejamento profissional para que a coisa aconteça de verdade, de forma correta, técnica e legal.